O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, negou o habeas corpus ao ex-secretário de finanças do PT, João Vacari Neto, e ao empresário Carlos Abib Schatter. Eles foram presos durante as investigações de uma operação que apura denúncias de corrupção na Petrobras. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Rafael. Boa noite, Carlos Eduardo. Olha, os dois tentavam relaxamento da prisão preventiva. No caso de Vacari Neto, o ministro rejeitou o pedido devido à existência de outro decreto prisional contra o ex-secretário. Isso porque há indícios da atuação dele em esquema criminoso no Ministério do Planejamento. Já o pedido de Carlos Schatter, o ministro observou que, embora a prisão preventiva tenha sido relaxada, não foi expedido alvará de soltura, porque o empresário sofreu duas condenações, ambas a serem inicialmente cumpridas em regime fechado. Vale lembrar que essas foram as primeiras decisões do ministro Ribeiro Dantas em relação à Operação Lava Jato. Ele tomou posse no STJ no último dia 30 e assumiu a relatoria dos processos relacionados ao escândalo da Petrobras em substituição ao desembarcador convocado, Nilton Trisoto, que retornou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É com você, Carlos Eduardo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado.